Brasil. Em Sampa, com Diniz. Crê é muito bom, né? Tá certo. É que é crê e manda crise, hein? Exatamente, foi isso que me confundiu. Vamos lá, agora ao vivo, por telefone ele, Luiz Marcelo Diniz, falando da nossa Coffee Week. É isso, Diniz? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Cle Paiva. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Ipanela. Tudo bem, Cle? Tudo jóia, e você? Então tá bom, tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Diniz, um evento pra aqueles, assim como eu, amantes do café, né? Ah, somos dois, né? Eu sou bichado em café. Também. Adoro café, tomo café todo dia, tomo mais do que eu deveria, na verdade, mas eu tomo bastante. Então, agora aqui em São Paulo, a gente tem essa semana, na verdade começou no dia 17 agora, na segunda-feira, a São Paulo Coffee Week, que são, na verdade, duas semanas, né? Não é só uma semana, são duas semanas de semana do café em São Paulo. Então, começou no dia 17, segunda-feira, vai até o dia 2 de março, 2 de março eu acho que é domingo de carnaval, né? Se não me engano, eu acho que é isso. É o seguinte, é um evento que esse ano está reunindo 50 casas aqui em São Paulo que servem cafés, não necessariamente apenas cafeterias. São cafeterias, docerias, rotecerias, bares, hamburguerias, e até mesmo um projeto novo que foi lançado agora em dezembro, que é um food truck, que é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, né? Eu acho que o Luizinho deve conhecer bem, talvez você também conheça bem, né? Que são aquelas comidas servidas em caminhões. Em caminhões ou em aquelas, é, carrinho de cachorrão, por exemplo? Não, são em caminhões, Tiago. Na verdade, existe um aqui em São Paulo, que é o Buzina Food Truck. Ele está participando desse São Paulo Coffee Week. E eu vou falar depois sobre ele, no próximo programa. Esse é o primeiro caminhão aqui de São Paulo. Eles estão esperando ainda uma lei que viabilize isso, porque hoje em São Paulo existem 266 dogueiros que estão habilitados a vender cachorro quente na rua. em vans. Agora, quantos dogueiros não tem na cidade de São Paulo? Imagina. Com seus 12 milhões de habitantes. Enfim, todo mundo é ilegal. Sim. Então, esse Buzina Food Truck, hoje, ele está funcionando assim de maneira. Ele fica em estacionamento de grandes empresas, de grandes lojas, ou dentro de eventos. Entendi. Eventos fechados. É itinerante, né? Exatamente, porque aí ele pode ficar dentro de uma empresa, então ele não precisa de uma licença especial. Essa licença, ela deve sair. Já foi votado isso, já foi aprovado. E agora é questão de semanas para que esses caminhões sejam liberados. Mas são os caminhões como os caminhões americanos. No caso do Buzina Food Truck, é um caminhão Mercedes. Muito bacana, muito bonito. Então, eu vou falar mais tarde em outro programa. Eu vou falar só sobre eles, que é muito legal. E eles também estão participando, então, desse São Paulo Coffee Week. Eu separei aqui três cafés que eu acho que são muito bacanas. São lugares que eu já fui, que eu gosto bastante, e que são diferentes. A gente tem 50 casas, né, que estão participando. Quem quiser saber mais, entra lá, spcoffeeweek.com.br. Tem todos os endereços e os horários. Eu separei três que eu gosto bastante, e que vocês não vão fazer bullying comigo, que são cafés de 150 reais. Eles são mais em conta. Então, é o seguinte... É no Minhocão ou não? Não, também não é no Minhocão. Ele nem é de 150 reais e nem é no Minhocão. Maravilha, Edilson. O primeiro deles, Tiago, chama Aro 27. Aro 27, que é o... É como você mede o tamanho de uma bicicleta, né? O Aro 27, na verdade, é um bike café. Que fica em Pinheiros. Fica a 50 metros da estação metrô Pinheiros, né? A estação de metrô e da CPTM lá, de Pinheiros. E o Aro 27, ele é um projeto muito bacana, é um conceito muito novo aqui em São Paulo, aonde ele junta loja, oficina, café e o que eles chamam de park and shower. Você que é ciclista, você que... Por exemplo, você trabalha lá perto de Pinheiros, mas mora aqui, onde eu moro, na Vila Olímpia. Então eu pedalo aí sete quilômetros até lá e falo, pô, eu tô suado e preciso tomar um banho. No Aro 27 tem chuveiro pra você tomar banho. É igual o estacionamento de praia com ducha, né? Mais ou menos. Você tem um pouco mais de privacidade só. Então é muito legal. E o Aro 27 tá no São Paulo, no SP Coffee Week, e eles tão servindo um café que eles chamam de orange coffee com macadâmia, que é um café gelado. Eles aproveitaram essa temporada de calor, então fizeram esse orange coffee com macadâmia, que é um café gelado que eles preparam lá na hora, e custa nove reais. O café é sensacional. Eu já tomei muito café gelado em alguns lugares, fora aqueles cafés de firma, né? Que você vai tomar cinco horas da tarde. Não, não, não. Esse é horrível, mas o café gelado é muito bom, né? O café gelado é muito bom. E esse café vale muito a pena no Aro 27, na frente da Estação Pinheiros do metrô. Tem um outro lugar que eu gosto muito, que é na rua Joaquim Floriano, que é um café chamado Floriana Café. Ele é um café bem pequenininho, ele fica na esquina de uma rua de meio quarteirão, de uma vilazinha, no começo da Joaquim Floriano, de frente, quase de frente para o Joaquim, que a gente já falou aqui várias vezes. Ele é um lugar super agradável, ele tem um estilo meio antigo, ele é novo, mas tem um estilo meio retrô e tal. E eles estão servindo aí para o São Paulo Coffee Week o que eles chamam de Frappé Floriana, que é expresso, leite gelado, essência de macadâmia e o café moído. O Floriana, assim como o Aro 27, também está apostando no verão, nesse calor intenso que fez, para fazer um café diferente. E custa aí também na faixa de R$ 9 a R$ 10, vale muito a pena. E eles usam o café persegueiro, que é um café muito famoso. Quem gosta de café, quem gosta de comprar café diferente, o café da fazenda persegueiro é fora de série. Sério? Como é que... Onde você encontra isso? Aqui em São Paulo, você encontra no Samachê, no Pão de Açúcar. Fala de novo, Samachê. No Samachê, no Pão de Açúcar, enfim, eu vou levar um para você, apesar de tudo o pule que eu estou aqui. Imagina, Diniz. Eu vou levar um pacote. E por último... Você viu que hoje... Deve custar uns R$ 1.500,00. Estou de brincadeira. Mas assim, hoje quando eu falei do Batman e Robin, eu nem fiz relação você e Paulinho Godói, você viu? Eu dei o desconto. Vocês querem o meu filme, pelo amor de Deus. E por último... Para terminar, é um lugar que a mulherada gosta muito, que se chama Maria Brigadeiro. Pode entrar no site, que é o www.mariabrigadeiro.com.br. O site é muito bacana, é muito bem feito. Tem um monte de dicas sobre brigadeiros e tal. E eles têm mais de 40 tipos de brigadeiro lá, que eles fazem na hora. É tudo artesanal e tal. E eles estão fazendo um café diferente lá, com um blend exclusivo. E aí tem uma mistura de café com chocolate. Inclusive o chocolate que eles usam nos brigadeiros, que eles fabricam lá. Então fica na rua Capote Valente 68. A Capote Valente é um lugar frequentado por muita gente. O Luizinho ainda me conhecia. A Capote Valente 222. Tem uma casa de entretenimento muito bacana lá. Mas a Maria Brigadeiro... A Maria Brigadeiro é um lugar super bacana. E eu indico para as meninas que querem comer um doce e tomar um café legal no São Paulo Coffee Week, vão lá na Maria Brigadeiro também. Dez reais esse café gourmet aí, né? com esse café brigadeiro que eles criaram. Vale muito a pena. É muito legal. E tem umas marmitinhas de brigadeiro lá também. Sensacionais, né? Na Maria Brigadeiro. Exatamente. Ai, é tudo. É um... A dona... Ela abriu acho que em 2007, se não me engano. E ela acertou a mão, literalmente, assim. Está vendendo horrores pela internet ou lá na Capote Valente. É sucesso absoluto. Sabores variados, né? Com pistache, umas coisas... Mulher de brigadeiro é... Uma coisa nasceu para outra. É impressionante, né? Então, eu indico muito. Essas são as minhas três principais dicas para o São Paulo Coffee Week, que começou na segunda-feira e vai até o dia 2 de março, que é domingo de carnaval. Para quem, como eu, gosta de café, vale a pena o evento. Abre a cadeira, deixa de ser pão duro, como Lisinhos e Thiago, e aproveita para se esbaldar, porque vale muito a pena. Maravilha. Muito legal. Então, Diniz, só para quem pegou no meio do quadro a divulgação, é uma ação, na verdade, que está acontecendo para promover os diferentes estabelecimentos. Não vai ser em um galpão, por exemplo, né? Não, não. Não vai ser em um lugar fixo. É um movimento de marketing para divulgar os diferentes cafés, né? É. Na verdade, os organizadores, Thiago, eles dizem que a ideia é valorizar quem se preocupa quem servir o café nacional de qualidade e quem quer difundir essa cultura do café nacional de qualidade, né? A gente tem aí uma grande marca de café que, enfim, domina os shopping centers aqui de São Paulo e tal. Eu, particularmente, acho o café horrível. Starbucks? Eu também não gosto tanto. Eu falo que Starbucks é o melhor café para quem não gosta de café. Comércio é que eu não gosto de café num copinho de isopor. Eu acho horrível. Café bom, um café que eu adoro é o café Excelsior, que é aqui muito tradicional de Sorocaba. É, exatamente, eu gosto. Exatamente. Agora, vocês vão falar mais tarde aí sobre café, né? O café brasileiro, hoje, ele tem uma importância mundial muito grande. Acredito que seja pau a pau com o café colombiano, né? O Valdez lá, que ainda, segundo dizem, é o melhor do mundo. Não sei. É marketing, é marketing. Eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos, ele é dono de uma fazenda de cafés em Oriente, ali perto de Marília. Aonde nasceu o Marco. Exatamente, na divisa de Oriente com Pompeia. Ele é um grande exportador, inclusive, de café. Ele diz que o café colombiano é 90% marketing. Você que é um cara que trabalha com isso, entende o que eu estou falando, entendeu? Vale 10 e vende por 35. É esse tipo de coisa. Que o Brasil, hoje, é disparado o melhor produtor e o maior produtor de café do mundo ainda. Uma coisa que eles falam, Tiago, é que a gente perdeu muito mercado mundial porque o café brasileiro é conhecido como café rodoviário, né? Porque a gente não tem ferrovia aqui no país. Então, a gente tem muita perda em tudo nesse país porque a gente não tem mais ferrovias como a estrada de ferro Sorocabana, né? Sim. Que era a estrada que ligava aí Santos a São Paulo, que levava o café lá da Alta Mugiana, enfim, desse interior todo, né? Então, dizem que a gente perdeu muita qualidade em transporte, né? Então, assim, a gente tem uma perda muito grande. Mas, de fato, hoje em dia, os cafés nacionais, eles estão sensacionais. Maravilha, Diniz. Muito bom. Muito obrigado, viu, Diniz? Então, aí, um ótimo final de semana pra você, pro Luizinho, pra Cle. Segunda-feira a gente tá de volta com mais coisa nova. Um beijão, Diniz. Maravilha. Esse foi o Luiz Marcelo Diniz ao vivo, direto de São Paulo. E atendendo um pedido, Cle, como é que é a história? Fala pra gente. Ah, minha amiga, Lili Ampado, ó. Uma amigona minha do coração que adoro demais. Pediu o Guns. Guns and Roses. Então, vamos lá, de Guns, Axel e companhia pra vocês. Boa noite, Ipanema.